Salve, galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inei. Bom, Feliz Natal pra todo mundo aí. E é o seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de guerra. Esse episódio aqui, bom, é Natal, né, cara? Então, foi mal, foi o episódio um pouquinho mais curto. Realmente, Natal, né? Bom, eu tenho família, tenho que ir lá falar com eles também. Então, bom, além de vocês, eu também tenho outra família. Bom, eu sei que vocês entendem, beleza? Então, vamos logo pro vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um EP de guerra. E é isso aí. Vamos lá, porque esse aqui é o penúltimo e a gente tem que tentar fazer o máximo de coisas que a gente conseguir fazer em menos tempo possível. Porque, senão, eu vou me atrasar pro almoço em família. Isso daí é o celular. Bom, vamos logo pro vídeo. Salve! E aí, galera? Como é que vocês estão? Tranquilão? Bom, seguinte. Mano, eu descobri algo muito foda, então por isso eu parei de mexer com o meu instinto. Vocês vão entender isso logo, logo. Tipo, pra pegar um dos bagulhos, eu preciso do Gojo. É isso aqui, ó. Só que eu não sei ainda como que eu vou conseguir essa merda. Porém, eu preciso, tá ligado? É a True. Ah, super legal. Até agora eu não consegui nem bolinho de ranking nem nada. Mas eu preciso dessa porcaria. Eu acho que pega ali na caixa, mano. Só que eu não tô conseguindo focar em pegar Belly. Essa é a merda. Tipo, tem que ter muita sorte. Bom, mas eu consegui um outro bagulho que vocês vão entender logo, logo. Como é muito foda, eu acho, velho. Cadê? Aqui. Beleza. Olha só, se liga. Aqui. Saitama Full Power. Cara, é um modo do Saitama, só que tipo, Full Power Max. Se você juntar ele com o olho do Gojo, você faz um Saitama com o Gojo. Isso aqui já é tipo, muito absurdo. Muito, muito, muito. É tipo um Saitama muito bravo. Só que tipo, muito forte. Tipo, muito. Calma aí. Eu tô com medo dos itens que estão sendo limpados do chão agora, velho. Vou tacar um pãozinho aqui. É, vai demorar um pouco. Então vai, vamos lá. Que o foda seria perder meus modos que tá aqui nesse baú. Tá, eu vou precisar de guardar isso aqui. E esse Saitama aqui, eu acho que eu não vou ficar utilizando ele por enquanto, tá ligado? Eu vou deixar ele guardado, porque ele pode ser que ele vire um craft muito bom. Ainda mais pelo motivo dele ser combado com o Gojo, tá ligado? A gente pode fazer um craft muito absurdo. Então eu vou aproveitar esse nisso aqui pra não tentar abrir as luck. É, mano, ele muda muito pouco pro instinto superior com o One for All, velho. Muito, muito pouco. É literalmente um Saitama muito forte, mano. Creio eu que ele deve ser muito poderoso quando você pegar os bagulhos. Quando, tipo, sei lá... Uh, mais enderpearl, enderpearl é bom. Quando, tipo, você pegar o bagulho do Gojo e combar, velho. Ele deve ficar muito forte. Tipo, muito, muito forte mesmo. Não, não dropou nada útil ali, então tá suave. Tô com medo de dropar, dar o Gojo. Esses bagulho de limpar, mano. Nossa, tá uma agonia, velho. Bem que até agora eu não peguei mais nada útil, né, velho? Espada de aflição 2. É, só que coisa bosta. Essa é a... Que coisa bosta, cara. Eu tive... Eu tive sorte em uma Lucky Block durante a série inteira. No restante eu tenho sorte nenhuma. Se eu conseguisse pegar pelo menos alguma coisinha um pouco melhor, tá ligado? Umas capes, sei lá... Uma espada de pilhagem a mais, tá ligado? Mas não tem jeito, né, velho? Eu com o Lucky Block, eu sou o maior pecado que existe, cara. Calma, cara. Calma. Eu sou o maior pecado que existe, velho. Eu não sirvo pra abrir Lucky Block. Eu definitivamente não sirvo pra abrir Lucky Block. Lucky Block, eu já entendi isso, velho. Não tem como, cara. Quando você não serve, você não serve. Não tem jeito. Vou fazer uns blocos aqui, Didino. Pra mim não ficar com esses bagulho. Pronto. Quando você não serve, cara. Tu não serve. Não tem como. E eu não sirvo pra abrir Lucky Block, velho. Sem jeito, mano. Eu não consigo servir pra abrir Lucky Block, não. Lucky Block na minha mão é um pecado. Vou fazer aqui já uma calça também, porque sobrou certinho. Oxi. Voltou porque... Ah, tá. E fazer também uma calça aqui de ferro também. Pronto. Deixar uma guardada ali. Cadê? Eu tenho mais alguma coisa? Tem mais alguma shulker aqui? Eu já levei todas. Acho que eu já peguei todas, né? Será que eu já peguei shulkers de todo mundo, velho? Meu Deus. Se o Brasil fosse um cabaré, era mais organizado. Eu precisava de mais uma shulker aqui pra eu colocar uns bagulho dentro. Acho que eu vou colocar dentro dessa branca aqui. Vou sinalizar ela assim. Pronto. Pra eu colocar recurso dentro, né, cara? Dentro dessa shulker aqui tem bastante coisa. Tem coisa que eu peguei naquela outra Lucky Block lá. Esse cara não tem louça pra lavar, não? Vou colocar uns negócios aqui também. Sukuna. Essa daqui. É, a do Kaneki vai ser muito útil a gente deixar ela em algum canto depois. Porque uma hora ou outra eu posso fazer algo muito útil com ela. Que no caso é o olho foral do Kaneki, né, mano? Eu vou no foral da Akaguni. Pode ser que seja muito útil, então é sempre bom ter guardado. Aí, pronto, GG. Vambora. Bom, já abri meus Lucky Block. Já fiz o que eu precisava de fazer. Eu fiz aquele Saitama lá, mas por enquanto eu não vou utilizar. Tenho cinco Caps. Tenho coisa pra caramba, cara. Tenho um bagulho de mandar os caras voar e deitar, tá ligado? Cadê? Deixa eu já colocar aqui, assim. Tenho um bagulho de mandar os caras voar e deitar. Então eu tô bem, bem forte. E é isso. Vambora. Hora do PVP. Hora de caçar. Essa é a trupe. Irmão. Irmão. A minha ideia vai ser eu achar alguém que esteja com o modo do Gojo, tá ligado? A minha ideia vai ser total essa. Achar alguém que tenha o modo do Gojo. A pessoa tendo o modo do Gojo, cara, eu tenho que ir pra cima voando. Porque é o único modo... Mano, que tipo de bloco é esse aqui? Que tipo de bloco é esse aqui que o Breno usou, mano? Bloco de musgo, meu Deus. Agora eu entendi o barulho estranho. Cara. O cara fez uma... Ele fez uma casa. Aí destruiu a casa. Aí ele fez um... Um prédio. Aí no prédio ele fez um bagulho de TNT pra destruir o mapa inteiro. Cara, ainda bem que eu subi naquela merda e vi antes de acontecer, velho. Senão ele ia destruir o mapa todinho. Todinho. Não ia sobrar nada do mapa. Bom. Tem que continuar andando e caçando, né? Eu tenho que achar alguém, velho. Qualquer pessoa que tenha algum modo útil que eu possa, desse modo, utilizar alguma coisa. O que é que dali? Ah, é um... Merda, não sei, Ju. Opa! Achei o Nick. Crazy? Poxa, crazy... Crazy? Perdido? Tá com algum modo? Toma. Ah, não tem skill, verdade. Então deita. Deita. Pronto. Tá de capo, corno? Não. Oxi, porque eu não tô acertando. Oxi. Eu não consigo acertar. What? Oxi, porque eu não consigo acertar ele. Cara. Oxi. Cara, que absurdo é esse? Porque eu não consigo acertar ele. What? Nossa, agora morreu. What? O que ele tava usando, mano? Acho que eu tô bugado. Acho nada. Tu morreu agora. O que que ele tinha? Uh! Peraí, isso aqui é um ano foral? É um ano foral. Caraca, um ano foral de Ackerman. Será que foi isso que deixou ele bugado? Nossa, eu vou guardar agora no Invy já. Depois eu vejo. Tava bugado. Oxi. É, tava bugado. Bota bugado nisso, né, amigão? Ele é o homem mais bugado do mundo, eu diria. Não tava com a minha arma secreta. Ah, dane-se. O Ackerman eu já peguei, já. Será que dali não era só arma secreta, irmão? Meu Deus do céu. Agora eu tenho mais um ano foral que eu nem sei como se grafita. O cara é bom mesmo. Bom, pra fazer o modo Ackerman, eu nem sei como é que faz. Eu acho que é dropando. É dropando. Ele fez o bagulho de Ackerman e meteu o ano foral, véi. Bom, ótimo. Legal. Eu quero ver a arma secreta dele, se vai ser tão forte quanto o Instinto. Cara, esse Instinto com o Maioro é a combinação mais roubada que eu já vi até agora, mano. Talvez a única coisa que seja mais roubada que isso aqui seja o Gojo com o Saitama. Muito provável que seja o Gojo com o Saitama, que seja o bagulho mais roubado. Só que o problema é conseguir o Saitama, né, mano? Cara, o esquema agora seria eu tentar pegar a velha acumulada, sabia? Mas seria a melhor coisa. Deixa eu ver o que eles dropam aqui. Se tem alguém... É, esse aqui é o outro craft. É o Nusenko. É, e o outro é no Ichigo. Eu precisaria de pegar algum craft que dropa a velha acumulada. Essa é a True, mano. Não, esse aqui também vai ser útil. Essa é a True. Eu precisaria de pegar aquela minha espada de loot e achar algum mob que dropa muito. O que é esse aqui? Goku? O que? Goku copa de destruição, mano? Ah, tá. Dropa direto o micro aqui. É bom compilhagem, tá ligado? Compilhagem é bom. Mas eu tenho que achar algum que dropa muita velha acumulada ou dropa já a velha, velho. Tipo, é meio treta ficar pegando manualmente. A Diane, deixa eu ver. Ela só dropa o pecado dela e algumas mana meio inútil. Eu preciso de achar alguém que dropa as... Oxi, de novo aqui? Se eu achar alguém que dropa as velhas. O que esse moleque tem, velho? Oxi. Oxi. Cara, deixa eu pegar o pão. Toma aí. Pega aí. Tem muito pão aí. Aí a gente luta. Tá aí. Pega aí. E agora? Oxi, eu dei os pão. O cara me ignorou. Eita, eu dei os pão, mano. Quero ver esse modo. Vi agora. Eu quero ver esse modo aí. Diferente. Olha. Parar que eu lutar com ele. Vai ser divertido. Meu Deus do céu. O cara tá com falta de pão, velho. Meu Deus. Ah, normal, né? Normal, 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 normal. Eu preciso de pegar o do Godjohn depois. Se ele dropar uns beli, vai ser muito gg. Vamos lá. Pode vir. Cara, eu acho que tu vai morrer bem rapidinho. Nossa, ele não consegue me acertar. Olha só. Nossa, nem dá dano. É muito fraco. Eita, pô. Calma, calma, calma. Eita, pô, eita, pô. Agora que eu fui ver. Meu Deus do céu. Calma, come a cap. Meu Deus do céu. Caraca, agora que eu fui ver, mano. Nossa senhora. Eu tava dando risada e o bagulho acabando o modo, velho. Caraca, meu Deus, mano. Beleza, agora vai. Caraca, mas nem os dois conseguem se acertar. Por quê, mano? Pra verdade, eu não consigo acertar ele. Cara, não dá dano nenhum em mim. É muito suave. Só que o problema... Eita, pô. Oh! Oh! Nossa, limpou agora. Caraca, qual era o modo que ele tinha aqui? Ah, que bosta. O que que é isso aqui? Chique Demon King. Oh, caramba, o Gojo. Caceta, o Gojo. Calma aí, calma aí. Eu tô com aqueles bagulho aqui no Invi? Não, não. Tá no... Eu acho que tá no Ender Shast. Caraca. Cara, bom. O que diria, né, mano? Um bom Natal aí pra mim. Obrigado, Crazy. Valeu, mano. Um bom Natal pra mim. Bom, só que complicado que é Natal, né, cara? Eu tenho que ficar logo forte. Fazer logo esse bagulho aqui. Porque, bom, é Natal. Eu tenho que ver minha família. Então, bom. Já deixa eu fazer isso aqui já, galera. A gente vai testar o nível de força dessa merda. Ver o nível de força que acredito que eu que deve ser muito absurdo. Olha, o instinto superior é aquela força ali. E, bom, eu achei só o Crazy. Nossa. Mano. Cara. 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 Cara, isso aqui literalmente é o One Punch Man. É literalmente o One Punch Man, só que, tipo, no Minecraft real. Porque o One Punch Man no Minecraft, o Saitama tem gente que derrote ele. Mas com isso aqui, cara. Mano. Velho. Velho. Cara, eu matei um Rinnegan em um tapa. Literalmente, um tapa no soco. Cara, eu quero muito caçar mais pessoas agora, velho. Eu quero muito. Foi você. Foi tão rápido, né? Eu quero muito caçar mais pessoas agora, velho. Meu Deus, isso aqui é muito bom, mano. Eu vou girar a cidade inteira atrás de caçar pessoas, velho. Eu vou girar tudo isso aqui, mano. Caraca. Nossa. Que presentão de Natal. Valeu, Crazy. Obrigado, viu, mano. Bom. Pensar no episódio do Guerra que eu pensei que ia ser bem curto. Eu não ia me render nada. Cara, esse aqui me rendeu muita coisa. Rendeu o modo pra eu usar na final já, eu acho. One Punch Man com o Gojo. Cara, além agora de ter um soco mais forte de todos, eu não tomo soco de ninguém. Literalmente, deve ser isso. Nossa Senhora. Cara, eu quero muito testar o nível de força disso. Cadê? Tem algum boss por aqui? Eu vou procurar algum boss. Bem que eu quase morri no meio disso tudo, né? Meu boss tava acabando o tempo. Se eu morro, eu ia dropar um instinto superior, mano. Ia ser muita burrice. Ainda bem que eu tenho todos os recursos possíveis na minha mão. Cara, nem compensa a Enderpeel pra mandar real pra vocês. Eu corro mais rápido que ela. Tipo, a Enderpeel caiu ali, não contou também. Então, dane-se, sei lá. Nem compensa a Enderpeel com o mapa, porque ela mesmo... Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza, o vendedor é o que tem mais vida, né? Tá, ele mata o vendedor bem rápido. Beleza, vamos ver agora um boss. Starossa, vamos lá. Nossa, mata o Starossa em dois tapas com isso aqui. Caraca, é muito forte, mano. É muito forte, velho. E tem muita vida. Nossa, o Kilo é um. Caraca, é um tapa. Nossa, oh, farmar com isso aqui vai ser uma delícia. E o Senko? É um tapa também. Nossa, farmar com isso aqui vai ser uma delicinha, mano. Meu Deus. Imagina isso aqui, uma espada de pilhagem na minha mão. Pilhagem 3. E hit e kill em tudo que eu achar pela frente. Ih, foi dois. Hit e kill em quase tudo que eu achar pela frente. Cara, eu vou farmar e vou farmar. E quem aparecer pela minha frente vai morrer também, velho. Além de farmar boneco, eu vou farmar kill igual louco agora. Isso aqui é muito forte, mano. Achamos um modo mais forte do que o Shin de Superior com o One For All, velho. Achamos total. E é o Saitama com o Gojo. Cara, a junção disso aqui é a perfeição. Sei lá, não sei o que derrotaria isso aqui, mano. Além de nada, eu consegui encostar. Já pelo Saitama ser muito foda. Tipo, é o Saitama sério com o Gojo bravo também, eu acho. Então isso aqui deve ser muito forte. Bom, vou sair pra caçar e farmar, moleque. Agora ninguém me para mais nesse guerra aqui. Valeu pelo presente natal, Crazy. Tamo junto, mano.